Galera, é o seguinte, dois pontos, um em cima e outro embaixo, papo sério aqui pra vocês ficarem espertos, tá ligado? Tô aqui balandando a mão com esse Ayanel Air de 7 mil reais, pela casa pra gravar. É engraçado, né cara? Calma, Milo! Segura a onda, filho. Vou xingar esse pessoal que fica soltando foguete por aí, mas enfim. Cara, eu até gosto, tá ligado? Mas eu sei que foi o dia dos bichinhos. Eu coloquei uma película de hidrogênio nesse Ayanel Air aqui, tá? Mas não é uma película oficial, eu comprei uma película de hidrogênio pra Nintendo Switch e adaptei, tá ligado? Mas o que pega? Feliz ano novo pra vocês, véi. Pra todo mundo, queria agradecer demais porque esse ano foi um ano muito difícil, mas a gente conseguiu fazer uma coisa tão legal, véi. Puxa vida. As paradas nas outras vezes estão indo tão bem quanto aqui no YouTube, mano. Nós vamos chegar a 300 mil seguidores. Pena que não chegou ainda em 2022, véi. Mas em 2023, nesse início de janeiro vai rolar, cara. No TikTok nós estamos com quase 500 mil seguidores e no Instagram a gente está com 120 mil. Véi, foi um salto que a gente deu nesses últimos dois meses que eu não esperava, tá? Sinceridade total. Celular indestrutivo sempre vai ter. Eu ainda estou planejando trazer testes com celulares normais também. Eu queria saber a opinião de vocês nos comentários, tá? É muito importante que vocês comentem sobre isso. Estava querendo testar, tipo, a durabilidade de Moto G, Samsung, tá ligado? Eu acho isso importante porque eu tenho certeza que isso define, de fato, a sua intenção de comprar aquele dispositivo em questão, véi. E eu estou super feliz com o resultado disso, mano. De verdade mesmo, tá? Dá pra chegar o BlackVille BV 9200. E eu vou tentar não quebrar ele por inteiro, tá? Mas eu vou fazer o teste de resistência e pá. Mas eu vou tentar não destruir o celular que eu fiz com esse 5200 Pro. Eu assustei quando ele trincou a tela. Mas eu queria agradecer ao apoio de todo mundo nesse 2022, mano. Porque foi muito importante. Vocês estão ligados, véi. Eu faço o possível pra responder todo mundo. Trocar ideia nos comentários. A galera sabe, véi, que eu troco ideia de igual pra igual. Quando eu consigo ter um diálogo com as pessoas no Instagram, nos privados por aí, sabe? Quem já conversou comigo vai conseguir responder isso positivamente aqui nos comentários. Então eu queria agradecer muito, muito, muito e desejar o melhor de tudo, do mundo, pra todo mundo que tá aqui, véi. Os sonhos que vocês têm, vocês vão conseguir. Eu, esse ano, consegui realizar o sonho de ter um automodelo e fazer corrida de carrinho de controle remoto, tá ligado? Da adulto, véi, da cabeça branca, mano. É bizarro. É, véi. Mas mostra pra sua família aí, véi, que esse negócio de carrinho de controle remoto é coisa séria, mano. Então os carrinhos de competição, do tamanho daqueles que o pessoal anda ali em shopping, mano. É loucura, tá ligado? Mas eu desejo de tudo do bom, do melhor, sucesso pra nós todos, nesse ano de 2023, tá? Show de bola, galera. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Segunda-feira eu volto a trabalhar. Obrigado.